Olá, produtora e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Angela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios aqui na Climatempo Podcaster. Antes da gente começar esse podcast, quero lembrar você dos destaques do agro que viraram notícia no site agroclima.climatempo.com.br. Acesse agora mesmo o site, você está a um clique das notícias do agro no www.agroclima.climatempo.com.br. O bate-papo desse podcast é sobre estratégias de alimentação do rebanho na estação das secas durante o inverno. A instabilidade climática tem desafiado até os mais experientes produtores nesses últimos anos. A gente observou chuvas irregulares e muitos dias seguidos com altas temperaturas que comprometem a produção que está no campo e também a criação de gado não tem sido diferente. Algumas mudanças de atitude podem ajudar você, produtor, você, pecuarista, nessa tarefa de garantir a oferta de alimentos de forma mais barata no momento mais crítico do ano que é a estação da seca. Vamos trazer aqui hoje, então, dicas importantes e opções para você, produtor. Nosso convidado é o Iron Castros, o tecnista formado pelo Instituto Federal Goiano, é também técnico agrícola com mais de 12 anos de experiência no mercado de comercialização e assistência técnica de insumos para pastagem, silagem e nutrição animal. Trabalha com ênfase no manejo, recuperação e conservação de pastagens e forrageiras. Atualmente faz parte da equipe técnica da SOESP em Presidente Prudente, no interior paulista. O Iron, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Olá, Ângela. Obrigado. Então, vamos estar participando com vocês hoje sobre esse bate-papo. É isso aí, Iron. Vamos trazer para esses produtores, esses pecuaristas, informações para ele garantir essa oferta de alimentos bovinos nesse período mais crítico do ano, porque o pecuarista fica ligado muito, né? E focado muito, ou seja, na produção de carne ou na de leite, mas ele precisa estar atento à formação desta pastagem agora. Então, eu queria que você falasse para nós qual que é o primeiro passo para ele não passar puro durante a estação da seca. Bom, Ângela, o primeiro passo é realizar um planejamento muito bem feito. Planejar o seguinte, porque no período, como a gente diz comumente na pecuária, na época das águas, não adianta mais você correr atrás dos insumos e em cima da hora. Então, é o seguinte, o correto é você fazer isso meses antes, com aquisição de insumos, realização de análise de solo, interpretação. Então, é bem antes, não é agora, entendeu? Sim, porque assim, né, o Iron, todo ano a gente sabe que tem seca, a gente entra nesse período agora dessa estação, onde se tem outono e inverno, a chuva vai rareando, mas o produtor, a gente precisa sempre estar atento a esse planejamento estratégico com a maior antecedência possível para evitar preços elevados, custos elevados e até chegar no final dessa estação com uma qualidade ruim de uma cilagem, por exemplo, que você entrega para o seu gado. Mas antes da gente falar de uma produção, né, e o que produzir para esse gado, por exemplo, para passar por essa estação, a gente precisa dar um passo para trás e falar da análise de solo, que é algo super importante hoje, tanto para o pecuarista, tanto para o produtor, correto? Correto. É o seguinte, a análise de solo é extremamente barata e ela te dá um raio-x realmente o que seu solo precisa, as suas deficiências. Por exemplo, ali você consegue ver a deficiência de cálcio, magnésio, se o alumínio está tóxico ou não, o fornecimento de fósforo, potássio e outros macros e micronutrientes. Então é extremamente importante essa análise de solo, porque um exemplo, Ângela, existe várias jazidas de calcário no Brasil inteiro e cada calcário tem sua particularidade. Então é o seguinte, um calcário que às vezes funcionou para o meu vizinho, não é o mesmo calcário que vai funcionar para mim, porque cada solo, né, a sua formação ali do solo é de um determinado jeito. Acontece o seguinte, dentro de uma mesma propriedade, existe três, quatro, até cinco tipos de solo diferente. Então para cada situação, né, a gente tem que alinhar, fazer uma boa interpretação e ver o seguinte, ó, peraí, aqui vai, aqui é o exemplo, em um determinado passo. Às vezes um calcário calcítico me atende bem, já do lado tem que ser um dolomítico. Então para cada situação a gente tem que fazer, né, essa interpretação e a programação como a gente vai estar fazendo, né, essa calagem, né, tanto para manutenção do pasto, né, para manter os níveis de cálcio, né, a saturação por base desejada, né, de acordo com a sua cultura, ou para a formação de um novo pasto, né. Então é o seguinte, a gente tem que ter, a análise do solo realmente é o Raul X, né, que vai te falar como é que está a sua fertilidade do solo. É o start, né, para início dessa, dessa etapa. Mas outro item muito importante que o produtor rural tem que estar ali no radar dele é a questão dos insumos, né, ter esses insumos já na fazenda antes mesmo de começar o plantio, por exemplo, de uma forrageira, de uma produção de capineira. Sim, exatamente. Um exemplo, é uma tendência sempre do mercado, né, sempre na entre safra os insumos são mais baratos. Então, exemplo, se você quer comprar o calcário, negocia ele em julho, agosto, setembro. Compre o calcário no cedo, compre o fertilizante mais cedo, né, já deixa tudo preparado, porque às vezes é o seguinte, você pode, em algumas cooperativas, revendas, você tem uma flexibilidade de retirada desses insumos. Então, compra no cedo, deixa ali guardado, né, na revenda ou na cooperativa. Quando você for utilizar, você comprou mais cedo, né, a semente, comprou mais cedo o fertilizante, os defensivos, você garantiu um bom preço, porque hoje em dia a margem de lucro tá tão pequena e o que a gente puder fazer pra baratear custo, nós temos que fazer. E, geralmente, quando você vai comprar em cima da hora, já rodou várias tabelas de preço. E a tendência sempre é vir mais caro, né. Então, é o seguinte, essa compra de insumos no cedo é muito importante pra gente baratear o custo. Na agricultura, os produtores fazem isso. Um exemplo, existe grandes feiras espalhadas pelo Brasil inteiro, o pessoal acabou, estão colhendo a soja, plantando milho e já estão comprando os insumos pra próxima soja e milho. Então, o pecuarista tem que se atentar também a fazer isso. Porque é o seguinte, Ângela, a commodity, a carne, o leite, isso aí, esse preço não tá na nossa mão. Isso é coisa de mercado. Então, é o seguinte, com relação, o que tá na nossa mão é da porteira pra dentro. Sim. É da porteira pra dentro. Então, eu tenho que fazer uma compra muito bem feita, né, comprar insumos bons, de qualidade e no preço bom, né, e eu tenho que ser eficiente em produção. Então, é isso, é isso que tá na minha mão, entendeu? Aí, porque o mercado a gente não controla, né? E pra gente falar de um planejamento eficiente, a gente tem que olhar pra um plantio eficiente também. Uma vez que eu faço um bom preparo do solo e eu faço também um manejo correto, eu olho pra uma produção, por exemplo, de capineiras. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre esse assunto. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa produção de capineiras hoje dentro de uma fazenda? Bom, o que acontece? Pensando na bovinocultura, na bovinocultura, na criação de gado de leite em animais de alta exigência nutricional, que são animais, né, acima de 13, 14 litros, né, que tendem, né, são animais mais, um pouco mais produtivos. O interessante seria a silagem de milho, porque a qualidade nutricional da silagem de milho é bem superior. E os animais, né, produtor de leite, os animais de leite são mais exigentes nutricionalmente. Então, partiu pra gado de leite mais produtivo, aí é silagem de milho. Agora, para animais de leite, os animais de baixa produção, né, de 12 litros pra baixo, 8, 12 litros, às vezes a silagem de milho fica muito onerosa e às vezes não se paga. Então, às vezes uma silagem, né, de capim do gênero elefante, dos pânicos, por exemplo, atende muito bem essas necessidades. Como, por exemplo, hoje, os capins mais utilizados pra capineira ainda são os capins elefantes, né, os capiaçus da vida, o pessoal produz muito. Qual que é a vantagem desse capim? Eu tenho uma alta produtividade por área, mas qual que é a minha desvantagem? É muito difícil você fazer aquisição de mudas, né, e fazer esse plantio de mudas e também a qualidade nutricional desse alimento é um pouco, um pouco inferior, porque quanto maior a planta, né, eu tenho mais fibra. Então, o alimento acaba não sendo tão digerível pelo animal, né, comparado com, por exemplo, o mombassa. Então, por ter mais fibra, né. Então, é o seguinte, tudo tem sua vantagem e desvantagem, né. Então, é o seguinte, e existem outras opções, né, um exemplo como plantio de capim mombassa, azure, pra silagem. Eu consigo fazer, às vezes, a produção é menor, mas eu faço mais cortes durante o ano, né. A análise de solo me auxilia muito nessa tomada de decisão. Se eu tenho um solo de melhor qualidade, né, com teor de argila melhor, uma boa saturação por base, eu posso, eu vou escolher uma forrageira que vai me entregar o melhor resultado. Agora, se meu solo é um solo mais arenoso, com a fertilidade mais baixa, eu tenho que colocar cultivares mais rústicas. Então, assim, análise de solo, até essa tomada de decisão, né. Mas, em um exemplo, com relação à fertilidade do solo, Ângela, eu posso colocar ela onde eu quiser, basta eu investir. Por exemplo, em um solo arenoso, eu posso deixar a saturação por base alta, meu teor de fósforo, potássio alto, tudo tranquilo, né. Só que eu vou investir mais. Então, é o seguinte, agora, com relação à física do solo, a gente não muda. O solo que é arenoso, sempre vai ser arenoso, e o solo que é argiloso, sempre vai ser argiloso. A gente não muda, mas a fertilidade a gente coloca onde a gente quer, né. Certo. Então, a vantagem dessa produção de capineira é que, depois que ela está implantada lá na fazenda, o único custo que o pecuarista tem mesmo é da adubação, da manutenção e o controle de pragas, de ervas daninhas. Para o gado de corte, é uma estratégia que a produção de capineira atende bem. Para o gado leiteiro, já é um pouco diferente. Como você explicou, por causa da exigência nutricional, que é um pouco maior, o recomendado, então, é mesmo a silagem de milho, certo? Exatamente. Hoje em dia, nos últimos anos, só para você ter uma ideia, antigamente, semente de milho, antes da pandemia, valia, por exemplo, um saco de milho, semente, valia R$ 450, hoje está valendo R$ 900. O fertilizante aumentou muito, então, o custo da silagem de milho aumentou bastante. Sim. E está tendo agora, o pessoal do gado de corte, do confinamento, estão mudando para a silagem de capim. Porque a silagem de capim está entrando na dieta, Angela, só como uma fonte de volumoso para o animal ter uma boa ruminação. Não, só ruminar bem. Mas, assim, aí o pessoal está dançando mais ração na dieta e ainda está ficando mais barato do que se eu entrasse com silagem de milho. E esse ponto que você falou é muito importante, porque eu ia entrar agora na qualidade das sementes. O sorgo, por exemplo, ele também pode ser usado nessa questão da produção para a silagem, para o produtor? Porque, assim, eu penso o seguinte, o produtor está lá no campo, ele, na hora que vai plantar, ele se preocupa muito em comprar sementes de sósia, de milho, até de sorgo, com um tratamento específico daquela semente. Às vezes tem semente que ela é muito resistente a altas temperaturas, por exemplo, né? Isso também ocorre com sementes de pastagem? É, até o momento, a única tecnologia que nós temos para tratamento de semente é só fungicida e inseticida, grafite polímero, né? São os melhores tratamentos, tá? Agora, com relação à biotecnologia, transgenia, ainda não existe isso em cultivares de pânico e braquiária. Agora, para soja, milho, soja e milho ainda existem, né? Agora, sorgo não. Sorgo existe em algumas cultivares que têm tolerância a algum herbicida, né? Em mazetapir, por exemplo. Mas ainda, o capim ainda existe em poucas pesquisas com relação a isso. Ou seja, até na hora de escolher essa semente para pastagem, o produtor precisa ter uma recomendação junto a um técnico especialista, junto a um engenheiro agrônomo, para não errar na hora de comprar essa semente. Exatamente. Isso é extremamente importante, pessoal. Aí, Ângelo, e acontece o seguinte. O pessoal, eles ficam, às vezes, olhando o que o vizinho fez, viu um vídeo na internet, e ele quer usar aquilo porque achou legal, bacana. Às vezes, o pessoal fez um vídeo, fez um vídeo, às vezes, até atrativo, né? E o pessoal quer... Mas aquilo ali, às vezes, realmente não vai adequar à realidade dele. Porque cada propriedade é uma unidade totalmente específica. É um universo. E cada cultivar vai realmente ajustar. Por isso que é importante você usar a ferramenta de um bom técnico, para você fazer uma recomendação forrageira bem feita. E hoje, no mercado, existem sementes forrageiras que são creditadas por algum órgão, tipo o Inmetro, por exemplo, porque o produtor rural pode ficar de olho também. Porque na hora que comprar essa semente, na hora que você for buscar esse insumo, você precisa estar munido de informações, mas tem que estar de olho também na embalagem, se ela é certificada, se passou por todo o processo. Você tem a ajuda do técnico, mas é sempre ficando de olho no que você vai comprar, né, o Iron? Exatamente. Porque, infelizmente, Angela, ainda no Brasil, existe ainda aquele produtor que ainda gosta de comprar semente só baseada em preço. Que compra aquela semente que a gente fala pirata. O que o produtor tem que se atentar? Comprar de empresas idôneas. Por exemplo, né, semente que tem, faz todas as análises baseadas, né, no que o Ministério da Agricultura exige, o Renazem, né. Por exemplo, a semente OS Paulista, o nosso laboratório hoje, até hoje, é o único laboratório de sementes forrageiras acreditado pelo Inmetro. Ou seja, né, o Inmetro, todo o nosso processo, ele validou o nosso processo. E viu que a gente realmente segue os padrões exigidos pelo mapa e Renazem. Então, é o seguinte, isso é muito importante. Então, quando você vê a análise da nossa semente, o que ela entrega de viabilidade e de pureza, realmente, é acreditado pelo Inmetro. Isso é extremamente importante. E o produtor, às vezes, ele não tem essa percepção desse valor. Ah, eu vou comprar a semente mais barata, a sua tá mais barata, mas, peraí, essa é a outra semente mais barata, ela realmente entrega o que promete? Porque, às vezes, a olho nu você não consegue enxergar. Então, tem tudo isso. Sim. E aí, depois, encontra dentro do campo aqueles problemas de entupimento do maquinário, na hora do plantio, a plantabilidade ali, aquela plantabilidade, tanto que se fala 4.0, se rompe, porque a semente não tem um contato com o solo uniforme, acaba dando problema, até nas entrelinhas, ixi, aí os problemas são inúmeros. Sim. Porque é o seguinte, eu gosto sempre de comparar com lavoura. Na lavoura, com relação à plantabilidade, estamos evoluindo muito, muito. O pessoal coloca a quantidade de semente por metro ideal, na profundidade ideal, e um bom tratamento de semente de capim, Ângela, me garante isso. Eu consigo, ter uma boa uniformidade, de sementes na minha área. Então, isso é muito importante. E já alguns tratamentos, não. Às vezes, dependendo do tipo do tratamento, ocorre um dano físico na semente que até inviabiliza a semente. Então, é importante também ter um tratamento de qualidade que não vai se romper durante o plantio. O Iron, agora, pensando agora no segundo semestre de 2024, tudo está indicando que o fenômeno é o ninho, ele vai começar a perder agora intensidade. Nós vamos entrar num período de neutralidade e lá para julho, agosto, a gente já começa a ver uma incidência maior de virar para a laninha novamente, o retorno dessa laninha. Só que a gente vai sentir mesmo os efeitos dessa laninha no campo lá para setembro e outubro. Como que o produtor rural hoje, que está pensando em fazer um planejamento estratégico, até para esse período de seca, com relação às forrageiras, essas cultivares para a produção de capim, para o gado, o que você traz para a gente da sua vivência e da sua experiência? O que seria o pulo do gato para esse produtor? O que acontece? Hoje, hoje nós estamos sete de abril, o que acontece? Hoje, para ele, se ele for plantar uma capineira, realmente está passada do tempo. Não dá tempo mais dele se despertar para isso. Ele vai ter que programar isso, fazer um planejamento para fazer isso no próximo período das águas. Só que o que ele pode fazer hoje? Por exemplo, ele separar alguma parte da fazenda, uma área que tenha um pânico ou um capim de melhor qualidade, ele adubar e tentar produzir um feno, uma silagem com esse capim. Ou vedar um pasto, porque a seca esse ano tende a ser um pouco mais severa. Então, o que eu posso fazer hoje? Se eu não tenho uma capineira, eu vou comprar um fertilizante, fazer uma boa cobertura, um controle de plantas daninhas e ainda eu consigo ter um pouco de oferta de forragem no período da seca. Caso contrário, ele não faça isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ou abrir mão dos animais, vender parte dos animais, comprar silagem ou feno de, às vezes, qualidades duvidosas, porque no mercado existe todo tipo de insumos, produtos bons e ruins. Então, aí vai ficar na mão, às vezes, de uma silagem e um feno de baixa qualidade. Ou outra opção, que é a pior, é ele fazer compra de tratado de gado com ração no período da seca, que realmente fica muito caro, porque a ração concentrada está muito cara, não está barato. Então, tem tudo isso. Então, realmente é isso. Então, a primeira opção, fazer uma análise na fazenda, o que eu posso atacar? Eu vou tentar produzir alimentos aqui, silagem, feno, para 30% dos meus animais no período da seca. Às vezes, não precisa de você tratar 100% dos animais. Trata a parte, pelo menos, você dá uma aliviada na fazenda. E, Wairon, com a sua experiência, andando pelo interior paulista em Presidente Prudente, a gente sabe que é uma região muito forte na pecuária, produtor também, às vezes, se divide na pecuária e na produção desse milho segundo a safra. o que você vem observando dentro das fazendas e nas lavouras dessa região? A tendência aqui, Ângela, é o seguinte, aparentemente, o pessoal realmente, alguns produtores abriram mão da segunda safra. como plantar a soja mais tarde, pensando em agricultura, alguns estão colocando capim na segunda safra. E para a gente ter uma palhada para a próxima safra de soja. Já os pecuaristas ainda estão um pouco na incerteza, né? Então, realmente, vai ter que utilizar essas estratégias aí de conservação de forragem, ainda dá tempo de conservar a forragem para tratar os animais no período da seca. Eu ouvi de alguns produtores que eles estavam pensando até na opção do milheto. Você chegou a ver algo assim próximo disso na região? Não, o milheto é uma boa opção. É uma boa opção, né? De plantar o milheto ali, com um sachete, com uma rosiense, um piatã. Só que qual que é o problema do milheto? O rebrote, às vezes, não é tão vigoroso. Ele não tem um bom rebrote. E quando o milheto, o pessoal entra muito tarde no milheto, deixa ele criar a panícula dele ali, e os animais comem, amassam tudo. Ou seja, produz muito, mas a oferta de forragem tende a ser menor, porque logo acaba, né? Então, é interessante construir uma braquiária para a gente ter, às vezes, uma palhada de maior longevidade. Muito bem. Tem mais alguma dica, alguma opção que você queira trazer para nós aqui, para o produtor que está nos ouvindo hoje, para ele anotar no caderninho dele essas suas recomendações, Vairon? Olha, duas recomendações que eu vejo. Atente-se à janela de plantio. Fique atento ao que está acontecendo no clima. Não fica plantando só no achismo. Ter esse planejamento é muito importante. Plantar na janela de chuva certa. E essa também é muito importante, pessoal. O produtor tem que abrir a cabeça para fazer compra de insumos no cedo. É extremamente importante porque você consegue, um exemplo, voltando ao assunto do calcário. Se eu compro o calcário mais cedo, eu vou garantir até o melhor frete. Se eu deixar para comprar o calcário em dezembro, janeiro, fevereiro, o pessoal estão puxando fertilizantes, estão puxando soja, milho e o frete fica caro. Então, você tem que comprar na entre safra para até baratear o frete. Então, se programar mais cedo, não deixar chegar na seca, ah, o que eu vou fazer agora? A gente tem que entender que todo ano, porque no Brasil as estações são bem definidas, época de seca e época de água. Então, o produtor já sabe isso, só que a gente tem que ter esse cuidado para não ser perdo de surpresa igual foi feito este ano. Sim, e também ter o cuidado de lidar com esses eventos extremos climáticos que a gente observa que cada vez estão ficando mais frequentes e às vezes um único evento extremo que aconteceu em determinado local ele acaba impactando na produtividade daquela localidade. A gente viu muito agora nessa safra de soja o Paraná, por exemplo, ter uma porcentagem de quebra da sua safra de soja por causa de adversidades climáticas que aconteceram naquele período. Então, a gente não está livre desses eventos extremos acontecerem agora no segundo semestre. Fica todo mundo de olho na ocorrência de granizo, por exemplo, de uma chuva muito intensa e muito forte que pode acabar prejudicando até o desenvolvimento até de uma cultivada, de uma forrageira que está no campo. Então, apesar da gente saber que essas fases das estações são bastante definidas, precisa também ter um monitoramento adequado desse clima para transcorrer o desenvolvimento da cultivar no campo da melhor forma possível. O Iron, eu acho que a gente trouxe aqui boas dicas e opções para os produtores aqui nesse nosso bate-papo. Quero agradecer muito aqui a sua participação. Espero que você retorne aqui outras vezes trazendo para a gente mais esclarecimentos para esse setor que é tão importante para o país hoje. Com certeza. Quando sempre precisar, nós estamos aqui na SOESP disponível para estar conversando com você. Lembrando que sempre consultando vocês técnicos especialistas na hora de tomar essa decisão. Meu, muito obrigada. Deixo aqui também uma saudação especial ao pessoal da SOESP também que desenvolve um trabalho muito importante dentro da cadeia do interior paulista. Um abraço para todos lá. Tá bom. Obrigado. Um abraço também. Até a próxima. Até a próxima.